Pô, velho, é o que tava sendo discutido hoje, né, pelas principais emissoras ali pela TNT, eu assisti a TNT a tarde inteira ali, né, desde a hora que começou a transmissão, eu fiquei na TNT vendo tudo que tava acontecendo ali, e acho que foi essa decisão, pô, com todo respeito, pode parecer uma parada, tipo assim, óbvio, né, tem pessoas que vão criticar qualquer coisa, né, é, e aí você não leva muito em consideração, porque eu não ligo, foda-se, importa a minha opinião pra mim, né, mas, assim, eu acho que eles são acertada, velho, não tem esse papo de mal-perdedor não, tá ligado, foda-se, Porque ali tava se, tava se colocando um cenário de humilhação pro Vinícius Júnior, tá ligado? O nego ia martelar ele, então é isso, é, ele foi pela imagem do moleque, porque as câmeras iam focar na cara do moleque, iam fazer chacota, iam fazer piada, iam fazer meme, iam humilhar o cara, tá ligado? E ele preservou o ativo que ele tem no clube e o jogador que ele valoriza, então eu achei, e, e, inclusive, né, ele não deixou só o Vini de fora, ele deixou o elenco inteiro do Real Madrid de fora, então não foi o Belligan, não foi o Carlão Tchelotti, não foi o Carvajal, não foi ninguém, não foi ninguém do Real Madrid, tá ligado? E, querendo ou não, o Real Madrid era, ali, era pra ser, pelo menos, né, o centro da atenção da premiação da Bola de Ouro, né, porque o Real Madrid ganhou a Champions League, o Real Madrid, ele era meio que o holofote da premiação da Bola de Ouro, e sempre, quase sempre vai ser, né, mano, porque o Real Madrid é o maior clube do mundo, e ali, depois de ganhar a Champions League, ganhar a La Liga, ele ia ser meio que o grande premiado, ou era pra ser, né, porque no maior prêmio da noite ele ia ganhar. Ele tira o time de campo e dá uma resposta pra France Football ali, né, pra premiação da Bola de Ouro, uma resposta muito importante, tá ligado? Que, claramente, deixou os caras putos, e foda-se também, né? O Real Madrid não precisa da France Football nem do prêmio da Bola de Ouro, o Real Madrid, ele é o Real Madrid, tá ligado? E é a maior instituição esportiva do futebol mundial hoje. Então, é isso, assim, é isso, então eles só deram uma carteirada, deram uma resposta pra organização, que, claramente, sacaneou um ativo deles. Ah, Alain, mas quem decide não é a France Football? Pô, meu irmão, é muito difícil, assim, tá ligado? Os bastidores disso aí são muito difíceis de você acreditar que tudo aí é 100%... É, como é que eu posso dizer? 100% honesto, né, tá ligado? É muito difícil você acreditar na lisura do processo, tá ligado? Quando tem um jornalista de El Salvador que não coloca o Vini nem entre o Top 10 da Bola de Ouro. Tipo assim, mano, qual é o respaldo que esse cara tem pra colocar o Vini fora da Bola de Ouro, tá ligado? Não é, tipo assim, fora do Top 10. Quem é esse cara, mano? Quem é esse jornalista de El Salvador? Qual é a bagagem que ele tem de acompanhar o futebol mundial pra botar um maluco, tipo assim, fora do Top 10 da Bola de Ouro? Isso conta ponto, né, lá no fim das contas. Então, assim, é muito difícil. A gente já viu vários documentários da FIFA sobre, mano, compra, esquema de votos em relação a vários tipos de coisas, em relação a sede de Copa do Mundo, em relação a presidência da FIFA, a politicagem que tem por trás desses processos todos, assim. E a Bola de Ouro me parece ser mais um grande evento que entra nesse meio da politicagem, então fazendo política, tá ligado? Tipo assim, claramente a premiação pro Rodri, que em teoria, né, não tem nada a ver com isso, né, porra, ele não é culpado por ganhar a Bola de Ouro, por mais que aquele discurso dele pós-Bola de Ouro tenha sido um pouquinho complicado de engolir, né, pra gente daqui. Até ele foi um pouco tirado de contexto, até via o post de algumas pessoas depois com a fala completa, falando sobre, porra, exatação do meio campista e não só do atacante e tal, mas mesmo assim é um discurso meio... E dá uma batidinha também no Vini Júnior, tá ligado? Dá uma batidinha também na decisão, então já não gostei. Mas ele, enfim, ele vence a Bola de Ouro com uma resposta a tudo que o Vini Júnior faz dentro e fora de campo, tá ligado? Tipo assim, o Vini Júnior já falei. Caralho, eu lembro cristalinamente do dia em que a gente tava debatendo sobre Bola de Ouro aqui no canal à noite, e eu falei pra vocês que seria dificílimo o Vini Júnior ganhar a Bola de Ouro, e muita gente me humilhou aqui no chat. Falei, gente, é muito difícil que ele vença a Bola de Ouro, tá ligado? Ele vai ter que passar por cima de muita coisa pra vencer a Bola de Ouro, tá ligado? Porque ele vai ter que ser 150% absoluto pra vencer a Bola de Ouro. Eu tava aqui falando pra vocês, porque não se trata só de, porra, bola jogada, bola no pé, desempenho individual, desempenho coletivo. Se trata de um monte de coisas, fatores externos que têm envolvimento com a Bola de Ouro. Como eu falei, o Vini é um cara que a mídia europeia detesta, tá ligado? Mano, ele já foi alvo de ataque racista num programa de TV espanhola. Tipo assim, um programa de TV espanhola com espaço em TV aberto, TV chá da Espanha. Já foi racista com o Vini Júnior abertamente com o seu público, tá ligado? Um programa de TV. A sociedade já bate no Vini Júnior na Espanha. Não só na Espanha, né? Fora da Espanha também. Ele é vaiado em diversos estádios pelo jeito que ele joga futebol, pelo jeito de provocar o adversário, que é uma coisa do jogo, tá ligado? Então assim, o Vini Júnior é um cara que ele não tem o povo europeu ao lado dele nessas batalhas que ele se propõe a lutar. Que são coisas que não se dizem respeito só ao gramado, né? É o extracampo. Quando ele vai lá e coloca o dedo na ferida da sociedade europeia e reclama dos casos de racismo e bota a cara pra bater nos caras e cobra posicionamento e cobra atitude e cobra punição aos torcedores, às entidades, enfim. Tudo que acontece na Europa. Ele tá meio que perturbando a sociedade europeia ali que vive num contexto amplamente discriminatório, tá ligado? O conservadorismo europeu ali, levado à sua última instância, que se sente, como é que eu posso dizer, insultado pelo Vinícius Júnior dia após dia. E aí o Vini tá certo, porque ele é vítima desse processo, tá ligado? Só que a sociedade europeia fica revoltada com ele. Ah, Alain, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver é que, pra você vencer a bola de ouro, você tem que contar com votos de pessoas que não necessariamente estão no seu dia a dia. Você tem que contar com votos de jornalistas, de capitães, de outras equipes, de outras seleções e tal. E o grande, como é que eu posso dizer, o grande povo votante dali é o povo europeu, tá ligado? A maior parte dos jornalistas que votam são os europeus. Então é muito complicado, porque essas pessoas não querem dar o prêmio pro Vinícius Júnior. Elas vão achar uma justificativa, elas vão achar algum contexto que o coloque fora dessa vitória. E foi o que aconteceu hoje, tá ligado? Foi o que aconteceu hoje. É, assim, é muito duro, mano. É muito duro. Mas a gente alertou sobre isso há um tempo atrás. Eu até vi uma matéria hoje do Fernando Calais, que é jornalista do AIS, da Espanha. É do AIS ou do Marca, mas ele trabalhou aqui no Brasil durante um bom tempo. E a Placar, ela fez uma matéria tempos atrás sobre essa possível não vitória do Vini na bola de ouro. E a Placar foi, pô, pelo que ele falou, foi massacrada na época, né? Porque, tipo assim, eles fizeram uma pesquisa com 60 jornalistas europeus, se eu não me engano. E na opinião deles, não é da Vini, tá ligado? Não é da Vini. E é muito doido, porque pra gente era claramente a vitória do Vinícius Júnior, tá ligado? Só que pra lá, eles vão achar alguma justificativa possível pra não dar o prêmio pro Vinícius Júnior, tá ligado? É isso. Porque, como a gente falou, se fosse qualquer outro jogador europeu com desempenho e conquista do Vinícius Júnior, ele venceria. Mas, assim, com tranquilidade. Se fosse o Yamal, no Real Madrid, vencendo a Champions League, vencendo o Campeonato Espanhol, metendo gol na final, na semifinal, ele seria vencedor da bola de ouro. Se fosse o Mbappé, coisa que pode ser na próxima temporada, venceria a bola de ouro, tá ligado? Mas o problema é que é o Vinícius Júnior. É um cara que todo dia, todo jogo, toda semana, ele coloca o dedo na filha e fala assim, cara, vocês vivem uma sociedade errada, vocês são racistas, vocês estão fazendo um tratamento completamente discriminatório comigo e com o meu povo, tá ligado? E ele vai lá e ele mostra. É porque as pessoas que estão sentadas em cima dessa decisão, e as pessoas que corroboram esse contexto em que é vivido o futebol lá na Espanha e na Europa, Elas, meu irmão, elas preferem que um jogador que nem o Vinícius Júnior, que um jogador preto, um jogador brasileiro... O Yamal também foi vítima de racismo, de xenofobia agora no jogo contra o Real Madrid, lá no Santiago Bernabeu. Elas preferem que o jogador tome a postura do Yamal, por exemplo, que é o cara que vai olhar pra pessoa chamando ele de macaco, chamando ele de, sei lá, de outras tantos xingamentos, você vai olhar e vai fazer nada. Vai dar uma piscada pra pessoa, vai seguir o baile, vai continuar jogando e vai dar a resposta no gramado, tá ligado? Eles esperam que o jogador preto, ele não responda. Ele só aceite o xingamento, fique quieto e jogue futebol. Porque eles acham que você tem que responder no gramado as críticas e as ofensas racistas que você sofre no dia a dia. O que é um absurdo, pô. Tipo assim, o Vinícius Júnior, ele não aceita isso. Se ele é ofendido, se ele é xingado, se ele é menosprezado, ele vai lá e bota o dedo na filha e fala assim, não, não vou aceitar, pra mim tem que acabar o jogo agora, para o jogo, vou na arquibancada, vou botar o dedo na cara do torcedor e falar assim, você é um filho da puta, você tem que ser preso, tá ligado? Ele não fica calado. E o ato de não ficar calado parece que insulta a sociedade espanhola, o jornalista, a grande mídia, e os caras são extremamente conservadores nesse sentido, tá ligado? Porque eles acham que eles têm que ter uma pessoa ali submissa aos xingamentos e às vontades que eles impõem à sociedade. E o Vinícius não é isso, tá ligado? E é por isso que o Vinícius é um cara que não é gostado. E se ele não é gostado, ele não é votado. Então uma temporada que era pra ele fazer, pra ele fechar, perdão, com uma bola de ouro, uma temporada que era pra ele fechar sendo o melhor jogador do mundo brasileiro, depois de muito tempo, desde a época do Kaká, que o brasileiro não era eleito o melhor do mundo, ele não vai conseguir fechar com esse resultado individual, né? Mas enfim, é difícil, viado, é difícil, é bem difícil, mano. Eu falei, vai ser muito complicado a gente ver um brasileiro no topo novamente, porque você tem que contar muito que os caras de lá votem e sejam muito complacentes contigo, tá ligado? E é a coisa que não vai acontecer. E ainda tem outra parada, né? Uma parada que a gente estava comentando, eu até percebi hoje, pô, é uma parada que dá muita raiva, eu nem comentei nada porque, enfim, não quero me meter em confusão, tá ligado? Rede social é uma merda. Mas Twitter, então, esquece. Mas assim, mano, se o próprio povo brasileiro não torce e não exalta os brasileiros, não torce pela vitória dos seus próprios jogadores, imagina os europeus, tá ligado? Porque lá, eles exaltam o jogador espanhol que o espanhol exalta o espanhol. Tá lá exaltando o Rodri, tá ligado? Que tem que ser o melhor do mundo. O inglês quer que o Bellingham seja o melhor do mundo. O brasileiro tá com a porra de um perfil lá, porra, Lamazia Brasil, que nem um idiota, falando, não, tá certo, tem que ser o Rodri mesmo. Pô, se fuder o Viníciano aqui é Lamazia, aqui é Barcelona. Pô, vai tomar no cu. Um monte de imbecil, tá ligado? É isso, aqui no Brasil tem um monte de imbecil. Aí é o Manchester City Brasil, falando que foi exaltada a postura, o nível acadêmico do Rodri. Pô, meu pau pro Manchester City Brasil, tá de sacanagem, pô? Mano com o idiota, pô. Você é um jovem idiota de rede social que tá fazendo essa porra, tá ligado? Brincadeira, aqui tem um monte. E aí eu falo assim, pô, mas você tá criticando só os torcedores do City ou do Barcelona? Não, mano, porque se for no que vem e o Rafinha merecer o prêmio de melhor do mundo, vai ter a ala de idiota madridista brasileiro que vai criticar e falar que não merece também. Porque tem um monte por aí, tá ligado? Um monte. Vai ter a ala Madrid. A ala Madrid dos imbecis falar assim, não, não merece o Rafinha, não. Tem que ser outro cara, porque o Rafinha não merece, tá ligado? Porque tem idiota em todo canto. E o próprio brasileiro não torce pelos brasileiros. Agora você imagina se os europeus, vendo tudo isso que acontece, falar assim, não, quer saber? Vamos botar um braseiro mel do mundo. Não vai botar, viado. Não vai botar. Não vai botar. Os caras não vão exaltar os nossos jogadores se a gente mesmo não exalta, tá ligado? É muito doido, porque a quantidade de comentário idiota que você vê rede social hoje é uma loucura, moleque. Uma loucura, tá ligado? A quantidade de imbecil é uma loucura. Os caras, tipo assim, defendendo... Pô, hoje eu vi um comentário de alguém, tipo assim, cara, o cara falando assim, ainda bem que não foi pro Vinícius Júnior o prêmio de melhor do mundo. Aí tá lá, tipo assim, postando um gif com o CR7 comemorando. Como se fosse, tipo assim, torci muito pra que não acontecesse. Aí alguém questionou. E pra você, quem que tinha que ser? O cara, Lautaro Martínez. Cara, essa pessoa, eu não sei o que passa pela cabeça de um cidadão desse, tá ligado? Assim, a nossa sociedade reflete claramente as coisas que acontecem aqui e fora daqui, mano. É muito bizarro, pô. Tem muito imbecil por aí que também já não torce pelos nossos brasileiros, tá ligado? Já não torce. Mas assim, eu vi muitos comentários hoje de pessoas que não torcem pelo Vini porque ele veio da base do Flamengo. Eu falei assim, caralho, foda-se que ele veio do Flamengo, meu irmão. Já virou essa página já, tá ligado? Já virou. Ele não joga mais pelo Flamengo. Ele tá na seleção brasileira, defendente em Copa do Mundo, tá no Real Madrid, topo do mundo. E você vai torcer contra ele porque ele foi revelado pelo Flamengo. Assim, caralho, bizarro, mano. Bizarro. Tipo assim, o que tem a ver? Então é isso, assim. Hoje, os próprios brasileiros, eles torcem contra a vitória dos brasileiros. Se você destacar isso lá pra sociedade europeia, aí você vai ver muito pior. Aí você vai ver os caras falando assim, mano, quer saber? Foda-se o brasileiro. A gente vai valorizar quem? É o europeu, é o espanhol, é o inglês, é o francês, porque o brasileiro tem que se fuder. É isso que eles pensam, né? Aqui a gente pensa da mesma forma. Quer dizer, uma boa parte dos brasileiros pensam dessa forma também. Então é difícil, tá ligado? É difícil, assim. É complicado. E isso aí só vai se refletindo em cada vez mais decisões equivocadas, cada vez mais num cenário difícil torcida pela seleção brasileira, cada vez mais os atletas são menosprezados. Óbvio que, porra, a gente sente raiva quando perde a Copa do Mundo, a gente sente raiva de uma porrada de coisas, eu fico com raiva quando o Vasco perde, quero xingar todo mundo. Mas, meu irmão, as pessoas levam isso pra um nível. E aí, pra sempre, vai ser isso aí. As coisas vão acontecer contra a gente e a gente só vai olhar o que aconteceu, tá ligado? É bizarro. Enfim, essa é a minha opinião sobre o que houve hoje. O Rodri, ele venceu um prêmio que não era pra ele vencer nessa temporada, era pra ele vencer na última temporada, né? Na minha opinião, era pra ele ser o melhor do mundo em 2023, não em 2024. Ah, é que veio uma porrada de imbecil também, me encheu o saco, né? Falando assim, porra, Alan, no fim de 2023 você tava falando que ele era o melhor do mundo. Sim, eu estava falando que ele era o melhor do mundo. Tava falando no fim de 2023. Porque eu achava que nesse ano, de 2023, pra mim, ele deveria ser o melhor do mundo. E não o Messi, que foi uma premiação patética, né? Que ele venceu em 2023 pela Copa de 22. Mas tá bom, tudo bem, tá tudo certo. E o Rodri, ele venceu quase que num pedido de desculpas da bola de ouro pra ele, assim. A entrega do prêmio pro Rodri nessa temporada foi um pedido de desculpa. É assim, Rodri, desculpa. A gente queria muito ajudar na última temporada, mas teve o Messi, a gente não deu. Agora nessa vai pra você e foda-se o Vinícius Júnior, tá ligado? É isso. Então, foi um pedido de desculpa pro Rodri. Tipo assim, você venceu ano passado, mas ele te entregou pra você. Então, esse ano que não era pra você, toma, tá ligado? E o cara acabou vencendo um prêmio que não era pra ele, mas que era pra ter sido dele, na minha opinião. Tem gente que discorda, que acha que era pro Haaland. Tudo bem, pode achar que era pro Haaland. Eu não acho, acho que era pro Rodri. Eu acho que o Rodri, ele fez uma temporada de 22, 23 melhor que a do Haaland. Mas, tem gente que acha que era pro Haaland. Tá tudo bem também, não tem problema. Mas eu acho que esse ano não era pra ser do Rodri, tá ligado? Ah, mas em 2023, dezembro, você tweetou que é o melhor do mundo. Sim. Até porque, em 2023, em dezembro, ninguém esperava que ia acontecer o fim de temporada que aconteceu nesse ano de 2024. Ninguém tinha como prever que o Vini ia pegar e resolver os Jogos Champions League todos. Ninguém tinha como prever. Até porque, no fim de 2023, que era a primeira metade da temporada, o Vini não era o principal jogador do Real Madrid. Não era. Era o Bellingham, naquela época. Era o Bellingham jogando muita bola no Real Madrid, resolvendo os jogos pro Real Madrid, etc e tal. E o Vini, depois, do meio pro final, que veio amassando todo mundo, tá ligado? Então, assim, foi uma primeira parte de temporada que o Bellingham era o melhor do mundo, ali, pelo Real Madrid. Porra, disputando tudo, tava disputando, o Haaland fazendo gol pra caralho, antes do Rodri machucado ele tava muito bem e tal, não sei o quê. E depois o Vini vem espancando todos eles e mostrando que, de fato, o melhor do mundo foi ele. É, da segunda metade da temporada pra cá, né? E aí, enfim, essa é a minha opinião, sabe? Muita gente fala assim, ah, o seu Rodri venceu. É, eu queria que o Rodri tivesse vencido no ano passado, não nesse, porque nesse ano era o Vinícius Júnior. E eu defendi o Rodri no ano passado, não nesse, porque, pra mim, no ano passado era muito mais plausível a vitória dele. Enfim, é isso. Essa é a minha crítica à bola de ouro. Achei patético, mas não é a primeira vez que acontece também, né? Os prêmios reperdindo credibilidade, porra, de ano em ano. Eu também tô muito alinhado com o discurso do Rafael Oliveira, tá ligado? É, que ele tuitou até hoje que a gente valoriza demais esses prêmios individuais como se fossem decisivos na hora de você valorizar um jogador de futebol. E eu concordo plenamente com ele, tipo assim, não é uma bola de ouro que o cara vence ou deixa de vencer que ele é melhor ou pior por isso. Porque é um prêmio que, querendo ou não, mano, tem um merecimento ali em questão? Não, tem, mas é decidido por pessoas que estão envolvidas em diversos interesses que extrapolam o limite das quatro linhas, entendeu? Então não é uma bola de ouro que entregaram pro Vinícius Júnior hoje, ou que não entregaram, quer dizer, pro Vinícius Júnior hoje? Entregaram pro Rodri? Ou que não entregaram pro Leymar em 2015? Ou que não entregaram pro Ribeirinho em 2018? Ou pro... Teve mais uma que foi polêmica lá? Pro Schneider em 2010, que eu nem acho que foi tão polêmica assim? Assim, não é por conta dessas bolas de ouro que não foram entregues que o cara deixa de ser bom ou deixa de ser ruim, assim. Não é isso que define a carreira de um atleta, tá ligado? Eu acho que tem muito mais do que isso, a gente não deveria se pautar somente nisso, né? Pra exaltar ou criticar determinado jogador. Tipo assim, ah, ele ganhou bola de ouro. Pô, bacana, legal demais. Ah, ele não ganhou. Ele é uma merda? Não. Ele pode ser tão bom quanto o melhor, mas não ganhou, não teve oportunidade de ganhar. Tá tudo certo, tá ligado? Então eu acredito que tenha sido isso. Teve jornalista que botou o Messi no top 3? Não, no top 5? Claro que vai ter, meu rei. É um cara, assim, as pessoas não precisam definir um critério pra votar, cara. Aquele critério lá do fair play, do conquistas coletivas individuais, é uma papagaiada, cara. É pra fazer o jovem médio acreditar que aquilo ali existe um critério, mas não existe. Você vota quem você quiser, tá ligado? Um jornalista que não quer votar no Messi porque ele gosta de fã do Messi, vai votar no Messi. Acabou. Ele não precisa justificar. Não é uma discursiva. Ó, votei no Messi por isso, isso e isso. Aí o professor vai lá e dá meio ponto, dá errado ou dá nota 10. Não, não é por isso. Votei no Messi. Acabou. Não tem como justificar, não tem... Você não tem que mostrar justificativa pro mundo inteiro, tá ligado? É isso. Tipo assim, mano, não foi só o Vini Júnior que foi um absurdo ele não ter vencido a Bola de Ouro. Gente, o Rodrigo, que foi absolutamente decisivo pro Real Madrid na Champions League, ficou fora do Top 30, cara. O Rodrigo, jogador decisivo e importante pro Real Madrid, em todas as conquistas do ano passado, ficou fora do Top 30, meu irmão. O Rodrigo, como é que pode, cara? Gente, como é que pode, cara? É um absurdo, pô. É um absurdo tão grande quanto, tá ligado? O Rodrigo é impressionante ele estar fora do Top 30, meu irmão. Impressionante. Impressionante, tá ligado? E vai fazer o quê? Tipo assim, o Vini Júnior já tinha tido uma colocação bem questionava nos últimos anos, né? Onde ele foi muito bem e deram uma colocação baixa pro nível de atuação dele. Esse ano que todo mundo esperava que ele fosse vencer, já deram o segundo lugar. Ou seja, pra ele vencer, cara, assim, vai ter que ser um ano, assim, muito absoluto, tá ligado? Foi o que a gente comentou. Pra um jogador como o Vini Júnior, que tá lá, o tempo inteiro, batendo, na forma como se vive o futebol, na forma como se torce pro futebol, na forma como a sociedade espanhola vive hoje em dia e ainda é muito racista. Pra um cara que toda hora tá ativo nessa briga. Pra ele ser o melhor do mundo, ele tem que fazer 60 gols na temporada. Ser campeão de tudo e não ter Eurocopa nem Copa do Mundo pra disputar, tá ligado? É isso. Tem que ser um 2025 que não tem Eurocopa nem Copa do Mundo. Ele tem que fazer 60 gols, ser campeão de tudo, 4 gols na final. E, meu irmão, pras pessoas não terem como não dar a Bola de Ouro pra ele. E mesmo assim, ainda vão achar uma justificativa pra não dar, tá ligado? Se ele não fizer, fodeu, entendeu? Se ele fizer 25, for bem pra caralho, merecer a Bola de Ouro, mas tiver algum jogador europeu que tenha feito 20 e que foi também, porra, importante pra sua equipe, vai vencer o cara de 20. E agora dificultou ainda mais esse processo, tá ligado? No Real Madrid. Porque essa era a temporada que o Vini, ele, tipo assim, ele foi protagonista na última temporada, venceu tudo que ele poderia vencer, fez o gol na final que o Bellingham perdeu. Vale lembrar, tá? Na final, contra o Borussia Dortmund, o Bellingham perde um gol cara a cara, o Vini vai lá e faz. Ou seja, já é um passo na frente que ele deu lá na final. Tipo assim, ó, contra o Bellingham não tem mais disputa, eu venci aqui. Já é um passo na frente que ele dá ali, tudo bem. Só que agora, nas próximas temporadas, vai ter ali um Mbappé junto com ele, que é o queridinho da sociedade europeia, né? E aí, fodeu. Tipo assim, qualquer conquista coletiva do Real Madrid, vão tentar atrelar ao Mbappé. E vai ser uma pica, tá ligado? Vai ser muito difícil que o Vini consiga ser a melhor do mundo novamente pro Real Madrid. Porque qualquer conquista coletiva, vão tentar atrelar ao Mbappé e não ao Vinícius Neu. Porque o Mbappé é o queridinho do povo europeu. Assim como o Jude Bellingham, que era o queridinho. Mas enfim, foi meio que incontestável a superioridade do Vini na reta final de temporada ao Jude Bellingham, tá ligado? Então é difícil demais, velho. É difícil demais. E você acha que pesou muito na premiação o Rodri mesmo com muleta? Não, porque tava definido antes da ida dos jogadores, né? Meio que o Real Madrid decidiu na última hora não ir porque o Real Madrid ficou sabendo do resultado. Então, não mudaria nada. Não mudaria nada. Mas o Vini tem que largar isso de mão? Eu também acho, pô. Assim, óbvio que largar de mão é foda porque é um jogador cheio de vontade de vencer e de conquistar. Mas ele não tem que importar e contar com isso como fator diferencial pra temporada dele, tá ligado? Pra carreira dele. Ele tem que seguir jogando o bola que ele tá jogando que uma hora, meu irmão. As pessoas vão ter que engolir o Vinícius Júnior, tá ligado? É isso, assim. Se ele continuar mantendo esse nível de atuação sempre, toda temporada, pô, tem que engolir o Vinícius Júnior de algum jeito. E ele vai na marra se fazer presente, tá ligado? E é isso que a gente espera, mano. É isso que a gente espera. Por mais que seja um cenário muito difícil de ele conseguir vencer, de alguma forma que a gente não tá esperando que aconteça, vide as últimas atuações recentes, o Brasil consiga vencer, aí vão ter que dar pra um Brasileiro o melhor do mundo, tá ligado? Vão ter que dar. Eu acho que é a chance do Brasileiro vencer o melhor do mundo e o Brasil ser campeão mundial. É a única chance, assim, hoje. Porque aí vão ter que valorizar a Copa do Mundo como sempre valorizaram, né? Então é... Foda, véi. É difícil demais, mano. É difícil demais. Repito, mano. Por incrível que pareça, por mais que a gente fique incrédulo hoje em dia, tá ligado? Incrédulo. Acho que hoje todo mundo falou assim, pô, mano, não é possível que vamos fazer isso mesmo. Era uma tragédia anunciada, viado. Anunciada, tá ligado? A gente queria não acreditar que ia acontecer. Mas no fundo, no fundo, a gente entendia que era possível que ele não vencesse porque o povo europeu detesta o Vinícius Júnior, tá ligado? É isso. Era anunciada a tragédia, mano. Anunciada. Anunciada. Então é... É duro, mano. É duro. Pô, eu já falei. Eu queria resgatar lá aquela live que a gente fez aqui tempos atrás, debatendo isso, porque, meu irmão, parecia que tudo que a gente conversou naquela live aconteceu, assim. Tipo assim, galera, pra não dar merda tem que ser algo sobrenatural, entendeu? O argumento dos frustrados é querendo jogar mal na seleção. Mas, cara, a seleção, cara, por incrível que pareça, não é um fator, assim, determinante em todo ano, tá ligado? Anos de Copa, tudo bem. É determinante. Mas todo ano não é, mano. Todo ano não é. Assim, já tivemos várias bolas de ouro que não foram tão bem pela seleção na sua temporada, tá ligado? Enfim, o Rodri nessa temporada de Eurocopa, ele não foi o melhor da Espanha. Ele foi eleito o melhor da competição de uma forma equivocada na opinião da maioria. Porque quem merecia, de fato, ali era o Yamal, era o Nico Williams, ou era também o Fabian Ruiz, que foi muito bem nessa Eurocopa. O Rodri tava no top 5 ali, talvez top 6 da Espanha, mas não jogou pra caralho. Cara, o Rodri jogou pra caralho 2022, 2023. Aí jogou pra caralho, Rodri. Jogou pra caralho de Ásia. 22, 23, ele jogou pra caralho. Pra mim, era o melhor do mundo, tá ligado? Jogou muito 22, 23. Porque ele vence a Champions League com gol na final, é o melhor da Champions, é o melhor do Mundial, é o melhor da porra toda, é o melhor da Premier League, o caralho de Ásia, tipo assim. Aí ele jogou demais. Depois disso, o nível não se manteve no topo. Ele segue sendo um excelente volante? Segue. Ele segue sendo, pra mim, o melhor volante do mundo com sobras? Sim, seguiu. Porém, pra ser o melhor do mundo, ele não pode terminar nas quartas da Champions League, tá ligado? Não pode terminar nas quartas da Champions League, não pode ficar fora da seleção da Premier League, não pode, porra, não ter sido o melhor da Premier League, não ter sido o melhor da Champions. Assim, não foi melhor de nada, tá ligado? É isso. Ele foi bem no nível de desempenho dele, no nível Rodri, mas não foi protagonista, tá ligado? É complicado, é complicado. Acha que ele tem chance no The Best, o Vini? Pô, mano, não sei, viado. Eu não sei nem quando vai ser o The Best, tá ligado? Eu tô por fora, o The Best é quando? O The Best conta o quê? Tem que ver qual é a... Mas, assim, pode ser que a FIFA tente corrigir o que a France Football fez, mas às vezes também não vai corrigir, tá ligado? Às vezes também não, entendeu? Os capitães que votam, é, tem que ver. Mas, assim, seria muito legal que ele conseguisse vencer o The Best, tá ligado? Já seria muito foda. Se o Vini vence o The Best, ia ser do caralho. Mas será que vai vencer? Será que vão dar essa moral pra ele? A gente não sabe, né, mano? O Haaland tem The Best? Não sei, meu rei. Não sei. Não sei mesmo, assim. Eu confesso que nos últimos anos ali, a gente... Essas premiações individuais não me contagiaram, não. Pra ser honesto. Mas é isso, assim. Óbvio que tem pessoas que vão discordar no chat, que vão achar que o Vini não era pra vencer mesmo. Tudo bem. É a opinião de vocês. Eu tô aqui pra dar a minha opinião. Eu só acho que hoje foi feita uma sacanagem e uma corroboração de todo o discurso discriminatório da Espanha, tá ligado? Da Espanha não. O futebol europeu, no geral. Até porque, mano, vocês viram? Teve um... Acho que foi o jornal Esporte da Cataluña. Teve uma matéria, um jornalista lá, que foi uma sacanagem, viado. Juro por Deus. O cara fala que o Rodri vencer é uma resposta ao bom comportamento que deveria ter sido parte do dia-a-dia do Vini Júnior jogando futebol. Tipo assim, o Rodri mereceu porque ele tem um bom comportamento dentro de campo. Como se o Vini reclamar ou ser um cara ativo contra os insultos raciais que ele recebe seja um mau comportamento. Tipo assim, é claramente um discurso discriminatório, tá ligado? É uma loucura. É uma loucura. Tipo assim, o cara, ele corrobora e ratifica todo o processo discriminatório que acontece na Espanha, que a gente bate o tempo inteiro que o Vini bate o tempo inteiro. Ele fala assim, cara, olha só. Se você quer reclamar, aqui não é o seu lugar, beleza? Então você tem que ficar bem comportado, aceitando tudo que fazem com você pra gente pensar em te eleger melhor do mundo. Se não, você tá fudido. Vai ser isso aí mesmo, tá ligado? Então assim, se você quiser ser um cara valorizado e respeitado, você tem que ficar em silêncio toda vez que alguém chamar de macaco. É isso que os caras pensam, mano. É isso que pensam lá fora, tá ligado? Que o Vini fique em silêncio toda vez que ofendam ele e que tenham insultos racistas contra ele. Eles querem que ele fique em silêncio, pô. E o Vini não fica. Por isso que ele não é gostado. Assim, a matéria é um absurdo, mano. Quer ver, ó? Vou pegar aqui aspas perfeita, ó. Jornal Esporte Catalunha. Ó, acertadíssima. Ó, Rodri vence Vinicius Número pela Bola de Ouro dos Valores. Decisão muito acertada. Se confirmada de entregar o prêmio ao meio campista. Assim, ele venceu o Vini na Bola de Ouro dos Valores. Do comportamento, tá ligado? Da ética esportiva. É brincadeira, pô. É brincadeira. Eles querem manter o Vinicius numa jaula, tá ligado? Tipo assim, olha só. A gente vai fazer o que quiser com você e você fica calado. Porque se não ficar calado, você tá errado. Esse é o problema. E o Vini Jr. é o único cara que se coloca em confronto contra tudo que ele sofre na Espanha. Por isso que eles não gostam dele. É isso. É, cara, é exatamente isso. Eles querem que o Vini tenha a atitude do Iamal. Do clássico contra o Real Madrid. Que ficou em silêncio quando foi chamado de macaco. O Iamal ficou em silêncio. E jogou bola só. Eles querem que você fique em silêncio e jogue bola. Só, tá ligado? É muito doido, pô. Se o Iamal começar a falar, começar a reclamar, começar a protestar, ele vai ser também discriminado na Espanha. Pode ter certeza. Pode ter certeza, tá ligado? Próximo jogo, o Iamal fala assim. Pô, para o jogo. Só vou continuar jogando se esse racista sair daqui da minha frente. Se ele fizer isso, começar a botar dedo na cara dos caras, ele vai ser odiado da mesma forma. Da mesma forma. Mas ele é espanhol? É, mas ele já sofre discriminação por xenofobia, né? Por ele ter descendentes não espanhóis, correto? Se eu não tô enganado. Não é isso? Já sofre discriminação por isso. Imagina se ele começar a reclamar de tudo isso. Pô, deu, pô. Então é isso. É, é tipo assim, parece inacreditável porque a gente tá em 2024. 2024, mas existe uma sociedade amplamente discriminatória em atividade na Europa e que vai se corroborando na legalidade, assim, no poder. Ponto. Os caras, eles são abertamente discriminatórios e tão se achando no direito. Tão certos disso, tá ligado? Ponto. Como se nada estivesse acontecendo fora do contexto normal. É muito doido, pô. No Brasil também? No Brasil também. No Brasil também. É o que eu falei. O brasileiro é o povo que mais detesta o brasileiro no mundo. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso, tá ligado? O brasileiro é o povo que mais torce contra o brasileiro no mundo. O brasileiro não gosta de ver ninguém no sucesso, mano. Ninguém no topo, tá ligado? Torce pela derrota de todos os brasileiros pra você se sentir menos frustrado na sua vida, na sua realidade, tá ligado? Óbvio que eu tô generalizando, né? Tô falando no contexto geral, mas a verdade é essa. O brasileiro sente que alguém que tá vencendo que não seja ele não tem o mérito suficiente pra vencer, tá ligado? É isso. Se tem alguém se destacando, ganhando dinheiro, pô, ganhando projeção, o brasileiro vai bater. Vai martelar essa pessoa. Pra essa pessoa descer e ele não se sentir inferior a essa pessoa. É isso que vai acontecer. E lá fora, as pessoas não têm nenhum tipo de, como é que eu posso dizer, predisposição a também gostar e lutar pelas causas de brasileiros, ainda mais se forem pretos, né? Mas esquece. Mas enfim, esse foi o assunto de hoje. Minha opinião é essa. Entendeu, entendeu. Quem não entendeu, pô, tudo bem também, né? Faz parte. Ele é muito maior que qualquer premiação. Que continue ganhando tudo, expondo e enfrentando a hipócrita sociedade europeia. Tô alinhado com você, meu lindo. O Emicida já explicou tudo na letra de Mandume quando ele disse. Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça e nunca revide. Vinde a que esqueceu a coisa toda. Pô, pior que é isso mesmo, viado. Eles querem alguém que eles consigam moldar, tá ligado? Vamos pintar e bordar e você fique calado e aceite o que a gente vai oferecer pra você. Se não, combate em você, tá ligado? É isso. É por isso que o vinho não venceu. Só por isso. Se você combate, eles se sentem insultados, né? E aí eles vão te massacrar. Porque eles querem que você aceite tudo calado, pô. Pra se sentirem no topo da cadeia alimentar da sociedade, tá ligado? Muito doido isso. É revoltante mesmo o bagulho, mano. Juro por Deus, viado. É revoltante, mano. Oficial.